Fala gateiras e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar rações que eu jamais compraria para os meus gatos, para você ficar longe delas aí E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você até acessou a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora para o conteúdo Bom, existem algumas rações, eu sempre falo na verdade, que o nosso papel como tutor de gato é dar sempre o nosso melhor dentro das nossas condições Mas existem algumas rações que são muito ruins e que assim, você tem que ficar longe do seu gato porque o preço dela você consegue fornecer uma melhor Assim né, as vezes se o preço for muito baixo você não consegue fornecer uma top de linha Mas dentro de qualquer valor sempre tem uma que é pelo menos ali minimamente aceitável Entende? Então assim, muitas dessas aqui, assim, não dá para o seu gato Eu pelo menos jamais daria, beleza? A lista não é tão curta assim, então portanto eu vou passar na avaliação delas aqui de uma forma mais rápida Sem explicar cada coisa, cada porquê que esse componente aqui, ele é benéfico Não, tá? Vou passar mais rápido assim, mas vocês vão conseguir entender completamente, podem ficar tranquilos A primeira ração então que eu jamais daria para o meu gato é a Grand Plus Choice, tá? Em uma avaliação minha de 12 pontos, a nota dela é de 6 Então, uma nota bem abaixo Em relação a essa pontuação, pessoal, é óbvio, né? Acima de 10 são as melhores rações ali, né? Mas ali começa a passar de 8, 7 e pouquinho, assim, até dá para dar Beleza? Agora, abaixo ali de 6, né? Essa pontuação de 6, 6 e pouquinho ou menor Já, assim, já fica longe, né? E a Grand Plus Choice então tem essa pontuação de apenas 6 A distribuição dela, ela tem 40 de carboidrato, 34 de proteína, 12 de gordura, 3,5 de fibra e 9,4% de mineral Então, ela é alta em carboidrato, baixa em proteína, baixa em fibra e ideal em gordura e mineral Mas desbalanceada para o gato, né? Mais carboidrato do que proteína Em relação à composição dela, não tem uma carne em si, obviamente As fontes de proteína, farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos, farinha de torresmo E é isso, né? Então, nem são ruins as fontes de proteína dela, tem mais boas do que ruins Mas, né? Então, as fontes de carboidrato tem arroz, milho, sorgo e trigo Não tem a soja, tem muitas fontes de carboidrato, eu não gosto disso Mas tem um ponto positivo de não ter soja Tem levedura seca de cervejaria, trazer um benefício gastrointestinal aí E é isso, só esse componente benéfico aí, não tem mais nenhum ingrediente Não tem L-carnitina, não tem ômega 3, tem prebiótico, não tem probiótico Tem BH e BHT, então tem conservante artificial Não tem corante, patabilizante nem aromatizante E tem transgênicos Então, uma ração extremamente simples, que falta coisas e que tem ingredientes aí que são ruins, né? Então, assim, não tem ingrediente benéfico, basicamente Tem o BHA e BHT, tem os transgênicos e é isso, tá? Não tem L-carnitina e tem o carboidrato alto, que pode predispor sobrepeso Então, eu jamais daria a Gram Plus Choice aos meus gatos por conta desses motivos, tá bom? Agora, a nossa... Ah, só elucidando aqui, pessoal Isso não é um ranking, tá? Por exemplo, a Gram Plus Choice não é a pior, tá? Eu tô indo aqui em uma ordem aleatória, tá? Todas elas eu não daria, não precisa se preocupar Óbvio que existem diferenças de qualidade entre elas, né? Mas, todas elas eu não daria A segunda ração que eu não daria para os meus gatos é a Rios Uma grande surpresa, né? Eu sempre fico... Muitas pessoas sempre ficam chocadas quando eu falo da Rios aqui, por exemplo Porque a pontuação dela é muito baixa, né? 5,25 apenas, né? Sendo uma ração bem cara Então, sim, jamais daria ela para o meu gato Porque a qualidade não condiz com o preço Então, em relação à distribuição dela 41 de carboidrato 31,8 de proteína 15 de gordura 4,3 de fibra 7,5 de minerais Então, gordura, fibra e minerais Tá ok Tá, mas ela tem muito carboidrato e pouca proteína, né? Então, bem mais carboidrato que proteína Aqui, ela já é muito ruim Bem, desbalanceado para o gato A composição dela não tem carne em si também Fonte de proteína Farinha de vísceras de aves Glúten de milho E farinha de salmão Então, não é de tudo ruim também Tem duas boas fontes aqui de proteína animal Tá? Tem milho Tem arroz E tem a soja Então, tem um ponto negativo de ter a soja Celulose em pó Que vai trazer algum benefício gasto intestinal E é isso, tá? Não tem mais nenhum ingrediente benéfico Então, pelo preço dela Não faz sentido, né? Tem L-carnitina Que é ponto positivo Não tem ômega 3 também Então, olha só Uma ração com preço alto Não tem ingrediente benéfico Tem a soja Não tem ômega 3 Que é um ingrediente que eu julgo ser imprescindível Então, deixa a desejar demais Tem prebiótico Não tem probiótico Tem BH e BHT também Tem palatabilizante Não tem corante Tem transgênicos Então, sim Eu não consigo entender, né? Como que ela tem esse preço, tá? Então, uma ração aí De baixa qualidade Jamais daria ela para os meus gatos A terceira ração que eu jamais daria é a Friskis, tá? Ela tem uma pontuação muito baixa De apenas 3,25 A distribuição dela é 40 de carboidrato 34 de proteína 10 de gordura 4,5 de fibra E 10,7 de mineral Então, alto carboidrato Baixa proteína E alto em minerais Gordura e gordura Gordura e fibra é normal Mas desbalanceado, né? Mais carboidrato Que proteína E mineral alto, né? O que pode predispor A problemas urinários aí A relação à composição dela Não tem carne em si também Fonte de proteína Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos bovino Farinha de atum Farinha de salmão Farinha de carne e ossos de peru Farinha de camarão Glúten de milho Então, sim Ela tem boas fontes Mas ela também tem várias fontes Que não são boas Fonte vegetal Farinha de carne e ossos Eu sempre falo isso pra vocês Se você... Tiago, eu não sei analisar nada De ração Nada Não sei o que significa nada Quando eu pego e bato o olho Ali o ingrediente Nada Então Uma diquinha Se você não sabe nada Se você bater o olho E ver farinha de carne e osso Fica longe, tá? Porque geralmente A grande maioria Que tem farinha de carne e osso Também tem uma qualidade Muito inferior Tá? Então Que eu me lembre Até hoje Eu não avaliei nenhuma Que tinha farinha de carne e ossos E era boa Que tinha uma boa pontuação Então já é um grande indicativo, né? Além disso Essa frisca Tem muitas fontes de proteína O gato pode ter sensibilidade alimentar Pode, né? Apresentar o seu quadro de alergia Se ele tiver Então eu não gosto disso Tem milho e soja Não tem a soja Ponto negativo Não tem L-carnitina Então alto carboidrato Sem L-carnitina Você já sabe o que acontece Não tem ômega 3 Não tem prebiótico Não tem probiótico Então não tem nada Dessa trinca O mínimo é ter um prebiótico ali A L-carnitina também Então sim Não tem nada disso, né? Tem BHA PHT Não tem BHA Mas ainda tem esse conservante artificial Tem corante artificial Caramelum E carmim de colchonilha Então tem palatabilizante E tem transgênico Então assim Muito ruim mesmo Né, pessoal? Alto carboidrato Baixa proteína Várias fontes de proteína Diferentes Tendo muitas delas Sendo ruins Tem a soja Não tem nenhum Ingrediente benéfico Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Não tem prebiótico Tem conservante artificial Tem corante artificial Tem transgênicos Não faz sentido Dar essa ração Tá bom? Então a Friskas É a terceira aí A quarta é a Magnus Cat Ela tem uma pontuação de 4,75 Aí também uma pontuação bem baixa Em relação à distribuição dela 38,8 de carboidrato 35,5 de proteína 10 de gordura 5 de fibra E 10,5 de mineral Então ela também é alta em carboidrato Baixa em proteína E alta em minerais Fibra e gordura Tá dentro aí do ideal Então mais carboidrato que proteína E alta em mineral Você já sabe também Problema urinário A composição dela Não tem uma carne em si Como fonte de proteína Vai ter farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos bovino Glúten de milho Então mais fontes ruins do que boas Farinha de carne e ossos péssimas E glúten de milho Fonte de proteína vegetal Então tem mais fonte ruim que boa Tem milho, trigo e soja Então tem a soja Ponto negativo também Aí vai ter o grão de linhaça Algum benefício gasto intestinal Mas não é fonte de ômega 3 Parede celular de levedura Uma fonte de prebiótico E inulina também prebiótico Extrato de uca Também benefício gasto intestinal Então essa aqui até tem algum ingrediente Benéfico para a saúde do gato Mas aí não tem a L-carnitina No caso ela tem ômega 3 e 6 Ela não dá essa fonte de linhaça Mas de óleo de peixe Tem prebiótico Tem BHA e BHT Então tem conservante artificial Não tem corante e palatabilizante E tem transgênicos Então distribuição inadequada para os gatos Mais fonte de proteína ruim do que boas Tem a presença da soja Não tem L-carnitina Tem BHA e BHT Tem transgênicos Então eu não daria a Magnus Cat Para os meus gatos também A outra ração que eu não daria É a Optimum Também uma pontuação muito, muito baixa De 3,75 Em relação a distribuição dela Ela tem 35,5 de carboidrato 40 de proteína 8,8 de gordura 5 de fibra E 10,5 de mineral Então a distribuição dela é até um pouco surpreendente Ela ainda é alta em carboidrato Mas ela tem um nível adequado de proteína Ela tem mais proteína que carboidrato Então já fica mais adequado aos gatos Mas ela é alta em minerais Então isso não é muito interessante A composição dela não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de vísceras e ossos de aves Então ruim Glúten de milho, ruim Então as duas fontes de proteína delas são ruins Tem milho, arroz e soja Então tem a soja E é isso Não tem mais ingrediente nenhum Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Não tem prebiótico nem probiótico Tem BHT Não tem BHA Mas tem conservante artificial Não tem corante e platabilizante E tem transgênicos E é isso Você vai comprar uma ração para o seu gato Aquela ração vai ser só proteínas ruins E os carboidratos O que você vai esperar da saúde do seu gato Comendo uma ração assim Então muito, muito abaixo Eu jamais daria essa também para o meu gato A optimum Outra ração que eu jamais compraria é a Snowcat A pontuação dela é de 5,25 Relação à distribuição dela 41 de carboidrato 34 de proteína 11 de gordura 4,4 de fibra E 8,8 de mineral Então alto em carboidrato Baixo em proteína O restante está até adequado Mas tem mais carboidrato que proteína Então desequilibrado Relação à composição Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de vísceras Farinha de vísceras Farinha de carne e ossos Não é bom Farinha de peixe é boa E hidrolisado já é um palabilizante natural Então não tem problema E glúten de milho Então ela tem duas fontes ruins Duas fontes boas Então as fontes de proteína Delas são medianas Fonte de carboidrato Milho, arroz, mandioca, trigo E soja Então tem várias fontes de carboidrato Que não é legal E justifica esse carboidrato dela Bem alto E tem a soja Ponto negativo também Aí ela tem até agora Alguns ingredientes benéficos Extrato de uca Parede celular de levedura Extrato de parede de levedura Mas aí ela vai ter a bentonita Que é um componente ali Que é utilizado como adsorvente Mas pode causar distúrbio Gastrointestinal no gato Não é legal Não tem L-carnitina Tem ômega 3 no caso Tem prebiótico Não tem probiótico Tem BH e BHT Tem corante Não tem patabilizante E tem transgênico Então apesar de ter Três componentes ali Que podem trazer algum benefício Ela tem a distribuição desbalanceada Fonte de proteínas Não são tão boas assim Tem a bentonita Tem conservante artificial Não tem L-carnitina Tem corante Tem transgênico Então eu não daria A Snowcat aos meus gatos também Outra ração que eu jamais compraria É a Fluffy Cat Ela tem uma pontuação de 4,25 Na minha avaliação Em relação a distribuição dela Ela tem 45 de carboidrato 31 de proteína 8,8 de gordura 3,8 de fibra E 11 de minerais Então alto em carboidrato Baixo em proteína Baixo em fibras E alto em minerais Então assim Completamente desbalanceada Até a gordura dela 8,8 Assim se for olhar mesmo É um pouquinho abaixo Do que eu gostaria Então a distribuição dela É completamente desbalanceada Para os gatos Muito ruim mesmo Composição Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos bovino Farinha de penas hidrolisadas E glúten de milho Então assim Horrorosas fontes de proteína A única que salva aqui É farinha de vísceras de aves Agora farinha de carne e osso Péssima Farinha de penas hidrolisadas Olha a qualidade disso E glúten de milho Proteína vegetal Então horríveis Horríveis Carboidrato Milho, arroz, trigo E soja Então tem a presença da soja Ponto negativo Aí tem o extrato de uca Que vai trazer o benefício gastrointestinal Mas nada além disso Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Não tem prebiótico Não tem probiótico Tem BHA e BHT Não tem corante e palatabilizante E tem transgênico Então bem ruim É distribuição completamente desbalanceada As fontes de proteína horríveis Fonte de carboidrato Tem a soja Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Tem transgênicos Então deixa muito a desejar Não daria a Fluffy Cat Aos meus gatos A outra ração que eu jamais daria É a Whiskas Ela tem uma pontuação de 4,5 Também uma pontuação bem baixa A distribuição dela 39,7 de carboidrato 36,3 de proteína 9 de gordura 5,1 de fibra E 9,6 de mineral Então alto em carboidrato Baixo em proteína E o restante está até adequado Tem mais carboidrato do que proteína E assim Apesar de estar desbalanceada A proteína dela até que não está assim Muito baixa Igual outras aqui Beleza, mas a distribuição bem ruim Composição dela Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de carne e ósseo bovino Ruim Farinha de subproduto de frango Ruim Glúten de milho Ruim Glúten de trigo Ruim Todas as fontes de proteína dela São de baixa qualidade Tá Fonte de carboidrato Milho, arroz e trigo Não tem a soja Então ela já não tem a soja Ponto positivo Polpa de beterraba Vai trazer um benefício gastrointestinal ali Mas é isso Não tem mais nenhum ingrediente benéfico Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Não tem prebiótico e probiótico Tem BHT Não tem BH Então tem conservante artificial Tem corante Não tem patabilizante E tem transgênicos Então distribuição ruim Fonte de proteína Péssimas Carboidrato até Que tá ok Não tem a presença da soja ali Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Tem corante E tem transgênicos Então também Bem, 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 bem abaixo Do que a gente gostaria Para os nossos gatos Eu não daria whiskas Aos meus gatos também A outra ração que eu jamais daria É a birbo Ela tem a pontuação de 4,75 Em relação à distribuição dela 41 de carboidrato 34 de proteína 9,4 de gordura 5 de fibra E 10 de mineral Então alto em carboidrato Baixo em proteína O restante tá adequado O mineral tá no limite de 10 ali Mas a distribuição ainda assim Desbalanceada Composição não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos bovino Glúten de milho Farinha de peixe Então tem duas fontes aí adequadas E duas ruins Então a fonte de proteína dela Bem mediana As fontes de carboidrato Trigo, soja e milho Então tem a soja E um outro grande problema dela É que o milho é o Primeiro ingrediente lá do rótulo Ou seja O que mais tem essa ração É milho Então Para um animal que é carnívoro obrigatório Péssimo Tem aliaça integral moída Um benefício gastrointestinal Mas não é fonte de ômega 3 Tem o extrato de uca Também Benefício gastrointestinal E para aí Tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem BH e BHT Tem corante Não tem plazulizante E tem transgênico Então aqui Nela já tem alguns ingredientes legais Tem L-carnitina Mas mesmo assim Distribuição ruim Fonte de proteína mediana Tem soja Tem mais milho Do que qualquer outra coisa Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Tem corante Tem transgênico Então Não daria aos meus gatos também A outra ração Que eu não daria É a Pratic Cat Pro Ela tem pontuação de 4,75 Distribuição dela 42 de carboidrato 32 de proteína 8,2 de gordura 4,9 de fibra E 11,5 de mineral Então Péssima distribuição Altíssimo em carboidrato Baixíssimo em proteína Fibra está até adequada E mineral altíssimo Também 11,5 Então Péssima Composição dela Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de carne E ossos bovino Farinha de vísceras De aves Proteína de soja E é isso Então ela tem mais fontes Ruins Do que boas Tá bom Fonte de carboidrato Milho, trigo, arroz E soja Então tem a presença da soja Ponto negativo Tem Bentonita Também pode causar Distúrbio gastrointestinal Muito ruim Tem beta-glucano Que vai ser ali Uma fonte de prebiótico E é isso Só isso Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem prebiótico Não tem probiótico Tem conservante artificiais Não tem corantes e potabilizantes E tem transgênicos Então distribuição ruim Fonte de proteína ruim Carboidrato tem a soja Tem bentonita Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Tem transgênicos Bem abaixo do que a gente gostaria Outra ração que eu jamais daria É a JAP Plus Ela tem pontuação de 5 Em relação à distribuição dela Ela tem 46 de carboidrato 28 de proteína 10,9 de gordura 3,2 de fibra E 10,9 de mineral Então Se não for Ela está muito perto Mas eu acredito que ela é Até agora Das que eu lembro Para frente Eu acho que não tem nenhuma Que vai ter a distribuição Pior do que essa Talvez seja a ração Com a pior distribuição Que a gente tem no mercado Olha isso Quase 50% de carboidrato Horrível 28 apenas de proteína Fibra bem abaixo E mineral alto Então Completamente Desbalanceada Composição dela Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de víceras de aves Farinha de carne E ossos bovino E é isso Então Uma boa Uma ruim Bem mediano Tem milho E soja Então tem a presença da soja Ponto negativo Tem aí Exametafosfato de sódio Que vai ser um ponto benéfico Para a saúde dentária O extrato de uca Benefício gastrointestinal E para aí Não tem helicarnitina Não tem ômega 3 Tem prebiótico Não tem probiótico Tem BH e BHT Tem corante Vários corantes Então amarelo Quepúsculo Amarelo Tartrazina E marrom E dióxido Então quatro corantes Diferentes Tá péssimo Não tem palatabilizante Tem transgênicos E também Tem bentonita Então pior distribuição Que eu já vi Até agora Proteínas bem medianas Tem a soja Não tem helicarnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Tem vários corantes Tem transgênicos Tem bentonita Não preciso Nem falar Outra ração Que eu jamais daria É a Alquete Tem pontuação De 5,5 A distribuição dela Ela tem 39 de carboidrato 34 de proteína 11 de gordura 3,3 de fibra E 11,1 de mineral Completamente desbalanceada Alto em carboidrato Baixo em proteína Baixo em fibra E alto em minerais Composição dela Não tem carne em si Fontes de proteína Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos Hidrolisado Vai ser palatabilizante Glúten de milho Farinha de salmão E farinha de carne E ossos bovino Então de novo Bem mediana Na verdade Ela vai ter mais fontes Ruins do que boas 3 fontes ruins E 2 boas Então fontes não tão boas Fonte de carboidrato Milho, trigo, arroz e soja Então tem a presença da soja Um ponto negativo Levedura de cervejaria Ponto positivo Grão de linhaça Ponto positivo Polpa desidratada de beterraba Também ponto positivo Zeólita e extrato de uca Também ponto positivo Então aqui Em relação a ingredientes benéficos Ela tem até ingredientes Bem interessantes Mas aí Ela ainda não vai ter L-carnitina Ela tem ômega 3 também E ela tem Conservante artificial Não tem corantes E tem transgênicos Então apesar dela ter Alguns pontos bem interessantes Aqui como esses ingredientes Benéficos E o ômega 3 Ela ainda deixa a desejar Na distribuição desbalanceada Nas fontes de proteína Na presença de soja Na ausência de L-carnitina Na presença de conservante artificial E também Na presença de transgênicos Tá bom? Outra ração que eu jamais daria É a catfit A pontuação dela é de 5,5 Relação de distribuição Relação de distribuição dela 41,7 de carboidrato 30,7 de proteína 13 de gordura 3 de fibra E 10,9 de mineral Então alto carboidrato Baixa proteína Baixa fibra E alto mineral Completamente desbalanceada Não tem carne em si Farinha É fonte de proteína Farinha de vísceras de aves Farinha de carne e ossos bovino Glúten de milho Então mais fontes de proteína ruins do que boas Tem milho e soja Então tem o soja Ponto negativo Tem a bentonita De novo Ponto negativo Extrato de uca Que é o metafosfato de sódio Extrato de parede de levedura Três ingredientes benéficos Pra saúde aí Mas não salva a ração Ainda não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem prebiótico Não tem probiótico Tem conservante artificial Não tem corante e palatabilizante E tem transgênicos Então distribuição ruim Fonte de proteína ruim Tem soja Tem bentonita Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial E tem transgênicos Uma ração bem ruim aí Tá bom? A outra ração que eu jamais compraria É a Faro Que tem uma pontuação de 5,75 A distribuição dela 43 de carboidrato 28 de proteína 12 de gordura 5 de fibra E 10,5 de mineral Então alto em carboidrato Baixíssimo em proteína Fibra adequado Mineral alto também Tá? Então desbalanceada Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de carne e ossos Farinha de vísceras de aves Glúten de milho E é isso Então mais fontes ruins do que boas Fonte de carboidrato Milho, sorgo Feijão, trigo e soja Então tem a soja ponto negativo Aí tem como benefício Extrato de UC Parede celular de levedura Mas de novo Não vai salvar a ração Porque ela tem A bentonita Não tem L-carnitina Tem até o ômega 3 E prebiótico Mas também tem Conservante artificial Não tem corante E tem transgênicos Então distribuição ruim Fonte de proteína ruim Tem soja Tem bentonita Não tem L-carnitina Tem conservante artificial E tem transgênicos Então essa é a Faro Outra ração Que eu jamais daria agora É a ração Com a pior pontuação Que a gente tem no mercado Apenas 2,75 Ou seja A pior ração Do Brasil Atualmente Para gatos Então essa É assim É que você jamais Realmente tem que Comprar para o seu gato Eu estou falando Da GATAM Tá bom Ela tem aí 44 de carboidrato 29 de proteína 9 de gordura 5 de fibra E 11,3 de mineral Então alto carboidrato Baixíssima proteína E alto em minerais Composição Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de carne e ossos Farinha de vísceras de aves Que são duas Uma é boa E outra é ruim Tem a soja Não tem E é isso Ela só tem isso Pessoal A ração é basicamente É só isso Na verdade Farinha de carne e ossos Farinha de vísceras de aves Milho, trigo e soja É isso que é a composição Da ração E os adicionais Ali de vitaminas E tudo Mas não tem nenhum Outro ingrediente Então horrível Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 e 6 Não tem prebiótico e probiótico Tem conservante artificial Tem palatabilizante Tem transgênicos Não vai ter corantes Nem aromatizantes Então assim Não tem nada Que basicamente O que tem Não é bom E tem coisas artificiais Também basicamente Esse é o resumo dela Né Aí a outra Que eu também não daria É a GATSE Outra pontuação Muito baixa Apenas 3,25 Distribuição 43 de carboidrato 29 de proteína 10 de gordura 5,6 de fibra 10,7 de mineral Então alto em carboidrato Baixo em proteína Alto em mineral Distribuição ruim Composição Não tem carne em si Fonte de proteína Glúten de milho Isso é na primeira Então o que mais tem de proteína É aqui a proteína vegetal Então muito ruim Farinha de carne e ossos Suíno Farinha de penas hidrolisadas Então todas as fontes São ruins aqui E é isso Ela tem aí como fonte Carboidrato Sorgo e soja Então tem a presença da soja Não tem nenhum ingrediente benéfico Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 e 6 Não tem prebiótico e probiótico Tem BHT Então tem conservante artificial Não tem corante e patabilizante E tem transgênico Então de novo Uma ração só com fonte de proteína ruim O carboidrato que tem a soja Que é ruim E não tem mais nada E tem conservante artificial ainda Tem transgênico Estão bem abaixo Do que a gente gostaria A gente agora A outra que eu não daria também É a tutano Ela é 41 de carboidrato 34 de proteína 11 de gordura 3,4 de fibra E 9,6 de minerais Então alto carboidrato Baixa proteína Fibra baixa também Mineral até adequado Mas distribuição ruim Não tem carne em si Farinha de vísceras de aves Farelo de glúten de milho E farinha de proteína isolada De suíno Então as fonte de proteína dela Até que não são ruins Tem mais boas do que ruins Fonte de carboidrato Milho e trigo Não tem a soja Então ponto positivo dela também Tem levedura seca de cervejaria Pulpa de beterraba Linhaça Integral moída Da zeolita e extrato de uca Todos benefícios Para a saúde do gato Tem L-carnitina Não tem ômega 3 Tem conservante artificial Não tem corante E tem transgênicos Então aqui ela já começa A ter algumas coisas boas também Então esses ingredientes Benéficos dela É bem interessante Tem a L-carnitina Mas ainda vai pecar muito Na distribuição E ter aí o conservante artificial E ter os transgênicos Então ela ainda desce A desejar bastante Apesar de já dar uma melhoradinha Quando a gente compara ela Com essas outras aqui do vídeo Tá Tá acabando Tá pessoal Falta Falta só duas rações agora A outra que eu jamais daria É a Kiriket Ela tem uma pontuação De 5,25 apenas A distribuição dela 48,8 de carboidrato Essa aqui é a pior distribuição Eu tinha falado daquela outra lá Mas a Kiriket Tem a pior distribuição 48,8 de carboidrato 26,6 de proteína apenas 8,8 gordura 4,4 fibra E 11,1 de mineral Então mais perto ainda Dos 50% de carboidrato 26,6 só de proteína Horrível E alto em mineral Não faz sentido O que é Bem estranho dela Ela que ela tem carne em si Ela tem aí a carne de atum Tá bom E as outras fontes de proteína dela Também não são de tudo ruim Ela tem o miúdo de aves Que também é uma boa fonte Mas aí depois vai vir as ruins Que é a proteína de soja E plasma sanguíneo Então ela tem duas fontes boas E duas ruins Que torna as fontes dela mediana Tem trigo Não tem a soja também Ponto positivo Tem o tripolifosfato de sódio Que vai trazer benefício dentário Mas é só isso Não tem L-carnitina Não tem ômega 3 Não tem prebiótico Não tem probiótico Não tem BH e BHT O que também é uma grande surpresa Não tem palatabilizante Tem corante artificial E tem transgênicos Tá Então ela é uma ração até estranha Mas o fato dela não ter conservante E as fontes de proteína ser medianas E não ter soja e tudo mais Deixou a nota dela aí Um 5,25 Mas tem umas aí de 3 e pouco Que essa aqui Que aquele cat é ruim igual Porque só de olhar essa distribuição dela Eu já não daria para os meus gatos Não precisava nem ler o resto da avaliação dela E por último então A ração que eu jamais daria para os meus gatos É a Bauau Ela tem pontuação também de 5,25 A distribuição dela 45 de carboidrato 31 de proteína 11 de gordura 3,8 de fibra E 8,8 de minerais Então alto em carboidrato Baixo em proteína Baixo em fibra Então desbalanceado Não tem carne em si Fonte de proteína Farinha de carne e ossos bovino Farinha de víceras de aves Farela de glúten de milho Duas fontes ruins Uma boa Então não tem boas fontes no geral Fonte de carboidrato Arroz, milho, sorgo, linhaça, trigo e soja Então tem a presença da soja Ingredientes benéficos Fibra de ervilha Semente de psyllium Levedura de cervejaria E a zeolitan Tem até esses pontos interessantes Mas de novo Não vai salvar a ração Porque ela não tem L-carnitina Ela tem conservante artificial E ela tem transgênicos E tem ômega 3 Que é o ponto positivo E não tem corante e plausibilizante também Mas de novo Distribuição ruim Fonte de proteína ruim Tem a soja Não tem L-carnitina Tem conservante artificial E não tem transgênicos Tá bom Então assim pessoal Essas são Todas as rações Tá Que eu Thiago Jamais compraria Para os meus gatos Beleza Por que? Porque dentro dessa faixa de preço Você consegue uma melhorzinha Tá Se você assiste Só você assistir meus vídeos aqui Que você vai encontrar E se Não consegue encontrar Nessa faixa de preço Às vezes 10 15 reais a mais Você encontra Então não vai ser um investimento Tão grande a mais Para você fornecer uma ração Muito melhor Para o seu gato Então na minha opinião Essas rações que eu falei Todas essas rações que eu falei aqui São as rações que até hoje Eu avaliei Né Todas Às vezes Tem algumas ali Que são mais perdidas Que não tem na internet Que também são ruins Mas Que eu ainda não cheguei a avaliar Essas que eu listei aqui São todas que eu já avaliei Que eu assim Não daria para o meu gato Nem por reza braba Tá bom Então Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo mais longo Tá bom Peço desculpas Mas Que se você assistiu Até aqui Você é realmente Um gateiro Bem em raiz E bem Querendo Que busca Aprender muito Sobre seus gatos Fico muito feliz Com isso Tá bom Muito obrigado mesmo Pelo carinho E pela atenção Aqui Para com os meus vídeos Então Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho minha loja De produtos pet Onde você pode comprar Qualquer tipo de produto Para o seu gatinho Deixo o link aqui embaixo Na descrição Peço que você me dê a preferência Porque sim Você está contribuindo muito No meu trabalho aqui no youtube Beleza Muito obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E aí E aí